Nath, vamos falar sobre o ex-BBB Rodrigo Mussi, porque tá aqui ele, que é modelo, influencer, e vai ser transferido de hospital. Exatamente, Cadeng, mas vai ser por uma boa causa, viu? A gente tem acompanhado todo o drama que o Rodrigo Mussi, ele tá vivendo desde que ele sofreu o traumatismo crâniano, né, Rafa? E agora, gente, ele tá se recuperando, graças a Deus, deste grave incidente de carro, que aconteceu no dia 31 de março, tá cada dia melhor, viu? O influenciador ex-BBB, como o Rafa já adiantou aqui pra vocês, ele ficou internado por 20 dias na UTI. Agora, gente, ele recebe alta aí do Hospital das Clínicas pra ser transferido pra um outro local especializado na recuperação intensiva. Inclusive, gente, segundo o último boletim médico, ele tá menos confuso, fazendo bastante fisioterapia, mais lúcido, e todo dia, gente, é uma vitória diferente. A gente tem aí um trechinho do irmão dele falando sobre o estado de saúde do Rodrigo Mussi. É o Diogo Mussi, o irmão dele. Pode rodar. Hoje, conversei bastante com o Rodrigo por câmera, tá bem sorridente, né? Falou bastante do Luquinha também, falou que quer pegar no colo, foi a primeira vez que ele comentou sobre isso, falou sobre isso, deixou a gente muito emocionado, muito feliz. O Rodrigo segue na reabilitação, essa semana ele vai ter alta do HC, ele vai ser transferido pra iniciar a sua reabilitação intensiva, que nada mais é do que ele já vem fazendo, agora num lugar mais estruturado, mais voltado pra reabilitação, né? Com aparelhos, enfim. E ele tá na expectativa, ele quer ir embora pra casa logo, então ele tem se esforçado bastante. Ele tá se alimentando bem melhor. Ele tem feito esses boletins, Rafa, gravado vídeos, colocando a situação de saúde ali do Rodrigo Mussi diariamente, né? Coisa boa!